E sua festa de aniversário, eu quero saber como é que foi a loucura de você resolver fazer aquela festona. Você já fez duas festonas, uma na casa da tua mãe? É, na casa da minha mãe foi ela que fez, né? Ela que resolveu fazer aquela festa? Ela que fez lá, mas eu achei que aquela festa lá foi muito longe. Não tinha som. Mas tinha churros. Tinha churros, aí os churros eu que levei. Não tinha música, tava estranha aquela festa. Foi só, sei lá, minha mãe quis fazer na casa dela. Mas a outra foi você que quis. A outra, eu não ia fazer também. A outra, quem pilhou pra eu fazer foi a Bruna, que trabalha comigo, minha soça na Poblination. Beijo, Bruna. A Bruna é demais. A outra é do Céu e Inferno? É. É, essa daí. Eu não fui, mas eu fiquei sabendo. Naquela semana, foi em duas semanas que saiu aquela festa. Eu não faço festa. Por que você faz as coisas assim, Danilo? Vamos conversar sobre isso. Sabe por quê? Gente, daqui um mês eu vou fazer um solo. Eu tenho medo de marcar muita coisa muito antes e perder a vontade perto. Aí eu tenho que fazer só por obrigação. Então, eu fico administrando... Tem que ser por impulso. É, eu fico administrando pra quando eu fiz fazer, eu tenho que estar muito afim. Então, aquela festa minha de aniversário, não foi nem ideia minha. Faltavam umas duas, três semanas pro aniversário. A Bruna falou, pô, Danilo, você vai fazer 40 anos. Falei, obrigado por lembrar. Ela falou, não, mas 40 anos é uma data redonda. Aí eu falei, tá, vamos fazer uma festa. Eu falei, ah, não vou fazer festa. Vou pra minha casa, vou comer, vou dormir. Não, vamos fazer, vamos comemorar, vamos fazer. Falei, ah, não vou gastar dinheiro. Ela falou, não, vamos fazer, a gente consegue parceria, consegue... Aí ela me empilhou pra fazer. Mas, tipo assim, três semanas antes do meu aniversário. E aquela festa lá, todo mundo fala, oh, foi um puta conceito. De um lado céu, de um lado inferno. Tinha hambúrguer, tinha donut, tinha japonês. Tinha massagem. Tinha massagem. Tinha a melhor coisa da festa. Sabe o que foi isso? Não foi um puta conceito. Foi um monte de coisa que a gente arrumou de última hora e juntou. Foi isso. A gente falou, tá bom. Isso aqui é céu ou inferno? É céu, vai pra lá. Falei, então o que tem na festa aí? Ah, eu consigo permuta de massagem. Então vai ter massagem. O que mais a gente consegue? Vai conseguir... É... Cassino. Tem cassino? Vai ter um cassino, então. Caraca. E eu fui metendo tudo. Aí umas coisas eu falaram, então vamos fazer assim. Já que tem tudo, consegue umas strips dançando lá? Consegue. Então põe umas strips aí. Chama meus amigos anãos lá do Mestre Mandô. Chama a mamãe Brusqueta. Chama aí. Foi um juntamento. O que a gente consegue pra comer? As coisas nem combinavam, tipo assim. Uma coisa que eu não gosto de festa, eu assim. Não é que eu não gosto. Se eu for em festa, eu vou comer. Eu vou sair falando mal. Mas eu prefiro... Eu não gosto muito quando tem um buffet muito formal. Você tem que pegar um prato na festa e pôr o arroz com passas. Com chiquiões. E aí você tem que sentar, porque tem a hora de comer. Isso eu não gosto disso em festa. Embora eu repita. Se tiver isso na sua festa, eu vou comer. Mas eu gosto mais que a pessoa fica livre, zoando na festa. E a comida passa pela pessoa, né? E a pessoa vai aqui, ó. Aí eu falei isso. Falei, eu só não quero buffet de comida. Porque fica todo mundo preso. Vamos ver o que a gente consegue. A gente conseguiu hambúrguer. Conseguiu donuts. Conseguiu brigadeiro. Conseguiu churros. Pô, você tinha pizza crack. Tinha pizza crack. Eu conheci lá. Inclusive, pizza crack. Eu continuo apoiando o Danilo. Porque foi lá que eu conheci. Eu virei uma cliente. É lá no... É muito bom. É demais. Pizza crack. Tava lá o... Acho que foi o Good Cop Dunnets. Não. Foi o Good Cop Dunnets. O Stunt Burger. E a gente foi... Pô, tinha o negócio de esmalte. Que fazia o esmalte com sossigno, sei lá o quê. É umas coisas doidas. Tinha o pessoal com japonês, com brigadeiro, com pipoca. A única coisa que deu muito trabalho conseguir, que não foi permuta, mas que eu fazia questão, era ter um carrinho de pipoca. Deu muito trabalho conseguir. Porque não tinha um. A gente não arrumava um. Aceita? Não, obrigado. Um hidromelzinho? Não, obrigado. Beleza. Aí, a gente conseguiu encontrar um tiozinho que vendia pipoca e eu paguei. Acho que foi uma das únicas coisas que eu paguei. Foi o carrinho de pipoca. Foi difícil achar? Como é que foi? De última hora, assim. Ah, tá. Ok. Alguém que tinha um carrinho. Que faça festa. É. Porque um carrinho... Eu queria um carrinho de um pipoqueiro. Eu queria um pipoqueiro. Entendi. Você não queria... Não era o problema, não era ter pipoca. Você queria... Eu queria um pipoqueiro igual os que tinha na porta da escola. Um pipoca doce, pipoca salgada, sei. E aí, a minha festa, na verdade, foi isso. Foi tudo que a gente conseguiu. Eu falei, consegue pinball? Então, põe lá. Pessoas que nunca beberam antes na vida saíram trilocas. Trilocas. É, fiquei sabendo. Relatos maravilhosos. Quando a banda cansou, os humoristas subiram cantar. É isso. A festa foi nada mais que isso. A festa simplesmente foi tudo que a gente conseguiu de permuta em três semanas. Loucura. Essa foi a minha festa. Setembro tem de novo. Ah, esse ano tem? Esse ano tem festa? Tô tentando. Tô tentando. Qual que vai ser o tema desse ano? Chaves metaleiro. Tudo que a gente conseguiu. Depende do que eu consegui, certo? O diverso da loucura do Chaves. Sabe o que seria legal? Se aparece o Chaves metaleiro na minha festa pra cantar. Seria demais. Seria demais. Já pensou? Acho que não vai aparecer. Mas sabe o que seria incrível? Se alguém contrata ele, tipo um laranja, entendeu? Contrata ele sem ele saber. Quando ele chega é tua festa. Evento privado. Evento privado em São Paulo. Quando ele chega, tá o diguinho de seu barriga com correti na mão. Pague. E aí, assim, ó. Pague. Não, é ótimo. Pague o cachê. Quanto é o show? Aí ele vai falar, tipo, é X o valor. Beleza, a gente paga metade e metade no pós. Depois que terminar, fala, então a gente tá descontando aquilo que você devia. Seria demais, né? Tomara que ele não assista isso. Senão ele vai saber. E foi uma festa que me surpreendeu. Porque nem eu sabia o que ia dar. Nós estamos fazendo. Foi uma festa que o pânico meio que... Porra, o pânico foi... Passou uns trotes pra pessoas que eu não convidei. E aí, no dia... Cara, isso deu uma confusão. Deu, porque no dia eu fiquei muito apreensivo, achando que quem eu convidei... Porque o lugar era limitado. Eu fiquei com medo de quem eu convidei não conseguir entrar. Porque começou a entrar um monte de gente. E aí... Teve umas três confirmações de lista. Teve, teve, teve. Nossa, foi bem... O prefeito de São Paulo foi lá e falaram... O prefeito de São Paulo tá aí. Eu falei, eu não convidei, não vai entrar. É sério. Você tá zoando. Porque eu não convidei. Aí não vai entrar. Pessoal, ele entra aí, quem eu convidei não entra. Sim, é. Ao mesmo tempo, teve gente que eu convidei... Eu barrei. Depois eu me arrependi. É. Mas eu não sabia. Aham. Eu não sabia. Você falou, pô, eu não convidei. Ela falou, eu não convidei. Depois, assim, eu não convidei. Foi trote. Eu não convidei. Foi gente famosa lá que eu não convidei. Mas eu vou deixar entrar, porque depois meus amigos de Santo André não têm lugar pra eles. Depois não tem amigo, meus amigos da faculdade, meus amigos estudam comigo. Sim, entendi. Aí eu tinha uma lista. Então, eu demorei pra descer na minha festa, que eu tava lá administrando a minha lista. Sim. E mesmo assim, teve gente que eu convidei, que na hora da confusão não reconheci o nome. E eu... Barrou. E barrei. Caralho. Quem me colocou pra dentro foi a Bruna. Na verdade, foi a mãe da Bruna, que tava lá. Tava muito confuso. Foi. Porque o meu nome, Cris Paiva, eu não tenho Paiva na RG. Aí não me localizava, o dela me reconheceu. A Xanda ficou pra fora. Daí foi buscar alguém que soubesse que a Xanda tava na lista. Tava uma confusão. Tava uma confusão. Tava uma confusão. Por exemplo, uma pessoa que eu chamei, que eu barrei, fez o filme comigo, o Matheus Ueta. O Matheus Ueta, o Kokimoto do Carrossel. Sim, o ator Mirim. E bem naquela época, nós tava fazendo a série. E eu fui lá e falei, vocês vão na minha festa hoje, pra ele e pro Jean. Que era o carrossel. Que era o carrossel. Chegou na hora, eu tava assim, aí falaram, o Matheus está aí. Não falou Matheus Ueta. Falou, o Matheus está aí. Eu falei, velho, eu não sei quem é Matheus. Na hora, Matheus Ueta. Sim. O nome dele é Matheus Ueta. Eu falei, que Matheus? Aí falou, um japonês. Eu falei, não sei. Porque aí eu fiz a imagem de um japonês de cabelo preto chamado Matheus. Só que o Matheus Ueta é um japonês ruivo, que pra mim é menos japonês. E na hora da... Aí eu falei, puta, não tem. Aí ele foi embora. Tadinho. E eu chamei ele. E ele deixou um presente mó legal pra mim. Que é um livro de filme de terror, porque nós tivamos fazendo a série. E ele é um fofo, né, cara? Ele é demais. Então esse ano vai ter que ter festa pro Matheus poder ir. Vai ter, vai ter. O nome dele é o primeiro da lista. Mas o Matheus não foi o único. Outras pessoas que eu conheço pelo sobrenome ou pelo apelido, foi lá e deu o nome. Eu não reconheci, eu barrei. Eu lembro que na época vieram me falar e eu fui te avisar que tinha, tipo, que tava rolando o teu convite nums grupos. É, então. Aleatório de humoristas, tipo assim, de open mic e tal. E a galera tava alocando van em outros estados pra vir. Porque o Danilo mandou chamar todo mundo. E chegou, é, chegou lá. Não, e quem era comediante entrou. Entrou uns comediantes lá que eu nunca mais vi na vida. Mas você liberou. Pra comediante eu liberei. Mas começou a rolar isso. Gente que eu não chamei indo lá. Mas você se divertiu? Eu me diverti. Eu me diverti. Então pronto. Principalmente do meio pra frente eu me diverti. Não, minha mãe tava viajando. Minha mãe marcou uma viagem, tipo, em fevereiro com a irmã dela, que caía bem no meu aniversário. Então, e como minha festa foi feita três semanas antes, minha mãe já tava viajando. Quando a Bruna me convenceu a fazer uma festa. Então ela não foi. Tá, obrigado.